Seu vaga está com dois dias de paredes, segunda cria. Olha que gadão meio sangue, nessa primeira parte, nós estamos na ordem da tarde. Seu vaga aqui, por exemplo, está com 14, quase 15 dias de leite na parte da tarde, nessa vaga. Essas aqui já foram ordanhadas, olha o vaga, meio sangue de filhos, primeira cria. Olha aí. Gado manso, iluminando, só esperando para ser ordanhado. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.